Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã da sexta-feira, 25 de janeiro, e estamos aqui mais uma vez mostrando as atualizações da obra na data de hoje. Muita animação, porque o trabalho está acontecendo em todas as áreas aqui do terreno. Uma das ações que vem acontecendo nesse momento é a de fixação das treliças, treliças que vão suportar a cobertura do estádio. A gente já fala disso várias vezes, mas para quem vem chegando, para quem está chegando agora no canal, é importante sempre relembrar. E tem um dos vídeos aí no canal que mostram justamente como vai ser a montagem dessas estruturas aqui, parte das treliças também. Então o rapaz está ali na plataforma elevatória fazendo aquele ajuste final, vai prendendo a treliça no local. E a gente está ansioso para ver as primeiras peças da cobertura chegarem. Mas acredito que isso vai ser uma das últimas peças que vão se encaixar aí na cobertura. Ainda não sei ao certo material que serão feitas essas peças, mas a gente pretende que logo logo essa informação venha para a gente, para a gente acompanhar essa montagem também. Normalmente ficam duas pessoas trabalhando nessa montagem e hoje temos uma só. Lembrando que a operação toda da plataforma é feita por aqueles controles que estão ali dentro daquela gaiola. Então hoje tem um rapaz apenas, ele mesmo está controlando ali a própria operação e instalando ali os parafusos no suporte. Se vocês veem que tem um suporte atrás do pilar ali, da coluna de aço, eles vão prendendo os parafusos naquele local justamente para fixar essa peça de maneira definitiva. Ainda não sei se está com o aperto final ali, com aquele último torque que é feito quando finaliza a montagem, mas vamos aguardar aí a montagem acontecer nos próximos dias. O guindaste já está ali com a lança erguida, daqui a pouco deve iniciar os trabalhos de saamento daquelas estruturas metálicas que estão logo abaixo. As estruturas do estádio estão logo ao lado dele. Ele já está no seu local definitivo, ele deve trabalhar nesse local aí a partir da manhã porque ele já está ali com as patolas, me disseram que chamam patolas, aquelas hastes laterais. que dão ali um equilíbrio maior ali para o guindaste, aumentando a área ali da base para o levantamento das cargas. Então, já que ele está ali ancorado, provavelmente ele vai trabalhar nesse local, então ele deve instalar fundações nessas áreas mais próximas ali do gramado. Aquelas áreas que estão logo ali bem pertinho de onde ele está ali estacionado. Ali nas costas dele tem quatro fundações, tem mais algumas aqui mais próximas, mas não sei se vão ser exatamente nessas aqui, porque eu não estou vendo nenhuma dessas bases, dessas estruturas metálicas, tem a base quadrada para encaixar ali no chumbador. Então, vamos aguardar ali, deve ser naquelas mais de trás mesmo, né? Então, outra notícia boa da data de hoje, já não tinha visto já há algum tempo a moto niveladora trabalhando, e é o que está acontecendo aqui nesse momento, aqui na parte lateral aqui dessa terraplanagem, próximo ao local de montagem das gaiolas metálicas ali, nas armações metálicas das fundações, a moto niveladora voltou a trabalhar, né? Então, ela vai fazer justamente isso, descer o escarificador ali na parte traseira, e vai aí arranhando essa parte superior do solo, fazendo esse trabalho e desenhando aí, rabiscando essa parte aqui do solo, fazendo esse desenho bacana aqui da estrutura nesse local, né? Ela também tem uma lâmina na parte ali mais central, que também faz o nivelamento das áreas, né? Mas não está sendo utilizada nesse momento. O trabalho agora é com escarificador. Ela vai chegando no limite ali da operação, tem um morrinho ali, mas subiu o morrinho, e vai fazer até o finalzinho daquela área ali, parou, vai manobrar e começar novamente mais uma área. Vamos acompanhar um pouquinho do trabalho aqui, até para valorizar o trabalho aqui do operador da moto niveladora, já que a gente não vê essa máquina trabalhando há algum tempo, né? Ela vai para a segunda camada ali nesse local, vai manobrar até ali atrás, vai chegar na área que ela não tinha começado ainda, está com o pisca-alerta ligado ali, provavelmente porque está operando. Colocou o escarificador no solo novamente e vai fazer mais uma camada ali atrás. Vamos acompanhar aqui por trás, fica mais interessante, né? Dá para ver a máquina inteira e o escarificador funcionando, né? Ele enterrado ali no solo, como se fosse um arado, e vai ali arranhando a parte de cima desse terreno, fazendo esse trabalho bacana. Existe parte do público que gosta de ver as máquinas trabalhando, assim como eu também gosto de ver o maquinário operando aí na obra. Então, de vez em quando, a gente vai parar e mostrar a operação bem de pertinho aqui, principalmente com esses veículos móveis, né? Dá para acompanhar lateralmente aqui na mesma velocidade o momento da operação. E até como valor de referência, no momento em que ele estava com o escarificador no solo, ele estava andando ali a 4 km por hora, 4.8 km por hora, era a mesma velocidade que eu tinha de referência aqui no drone, né? Então, a área vai finalizando essa área aí, ele deve ir um pouquinho depois ali para a parte mais abaixo do vídeo, onde está a betoneira estacionada ali, deve liberar o espaço para que a máquina continue trabalhando aqui nessa área, fazendo essa imagem bonita mais uma vez na manhã desta segunda-feira. Pessoal, então um pouquinho disso, mais uma vez mostrando a habilidade dos operadores, dos equipamentos, trabalhando em todos os cantinhos aí da obra. Mostramos um pouco mais baixo o pessoal com o trator de esteira e com o trator normal na parte baixa do córrego. Aqui a moto niveladora e por várias áreas do terreno a gente mostrou o trabalho com a escavadeira hidráulica, né? Dando atenção aí para todo mundo que está trabalhando e valorizando o trabalho aí dos operários que estão construindo a nossa arena. Vamos finalizando por aqui, dando essa visão geral para a gente ter noção de quantas máquinas estão trabalhando nesse momento. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixem o seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo! Um grande abraço e até o próximo voo! Um grande abraço e até o próximo voo! Um grande abraço e até o próximo voo!